Não, eu tenho... O meu aniversário é dia 16 de novembro. Só que tem um mito na minha família que eu não sei. Minha mãe fala, meu pai fala, eu não sei o que eu acredito. Que eu nasci no dia 15 e fui registrada só no dia 16. Tá vendo? Estamos descobrindo mais coisas pra mim. Então fica esse mito, amiga. Fica um mito. Que eu falo, cacilda. Alguém me fala que dia que eu nasci. Então é dia 15 ou dia 16? Então, é. Minha mãe diz que é dia 16. Meu pai diz que eu nasci dia 15 e fui registrada dia 16. Minha mãe diz que é dia 16, pelo menos um dia a mais. Mas muda tudo, muda... Muda, sigo, muda tudo. Ah, não. Muda tudo. Aham. Aham. Chocado. Você não vai conseguir. Aquela, você não vai. Como se eu acreditasse. Não, desacredite. Mas você vai conseguir fazer seu mapa astral. Olha, eu acho que tá tudo errado. Eu faço mapa astral, mas eu fico... Eu faço, mas eu também brinco. Você não... É igual o signo, né? Eu não sei esse lance do signo. Você é capricórnio. Eu sou capricórnio. Mas se você jogar aqui na internet, eu sou aquário. 20 de janeiro. Eu sou do último dia de capricórnio. Mas se você dá um Google, eu sou metade aquário, metade capricórnio. Você nasceu na cúspide. E o que significa isso? Ninguém sabe. Eu sou louca. Eu sou exatamente assim. Eu nasci na cúspide entre Ares e Touro. Só que eu nasci dia 19 de abril. Entendi. E dia 19 de abril ainda é Ares. Só que o horário que eu nasci é considerado zero grau pra alguma coisa. Então... E aí eu sou taurina. Eu fiquei até meus 25 anos achando que eu era a Ariana, sendo chata, ruim. Aí agora eu já sou taurina, não sou mais legal. Que legal, gente. E tudo que é louco isso? O que você falou, eu sou capricorniana, seca, eu sou meio secona. Não gosto muito do que fica me abraçando. Incorporei o capricorniano. Mas na verdade eu sou aquário, eu sou doce, gente. Isso é tão louco isso, né? Você começa a ler sobre o negócio, eu sou assim mesmo. Mas você começa a criar uma personalidade no que você tá lendo. E é tudo culpa do signo, né? Tudo culpa do signo. Ah, eu coloco a culpa no signo também. Personalidade forte, capricorniano. Personalidade forte, ó. Gosta de trabalhar. Gosta de trabalhar, né? Ambiciosa. Tudo isso eu fico lendo lá e incorporando. Mas no final deve ser aquário. Não é nada disso. Mas você tem bastante de capricórnio. É sempre assim. Eu tenho bastante de capricórnio. Você pode ser aquariana, mas puxa muito pro... Mas eu tenho que ver esse horário. O horário que eu nasci, né? Talvez. Vamos estudar isso. Quem que foi que te avisou? Me dá o... Foram dois... A máscara sensitiva. Ai, gente. A máscara sensitiva. Eu queria tanto participar com ela um dia. Vamos! Eu acho ela demais. É, vai ter agora, semana que vem. Só que ela fala tudo, viu? Ela fala tudo, tudo, tudo. Se você não quer ouvir, não pergunto. Eu adoro ela. Melhor nem fazer ouvir. Brincadeira. Mas olha aqui. Ela vem aqui um dia, né? Ela vem uma vez por mês. A gente tem um quadro com ela. Ela é babada, viu? É a Jocelyn do cabelo curto, né? Porra! Não, não, não. Eu adoro ela. Eu adoro ela. Para de ser louco! Olha aqui. Então é você, capricórnio. O Samuel é leão. Leão. O Gabriel. O Gabriel é canceriano. O canceriano. Ele é sensível, fofinho, doce. E o Gustavo é o quê? O Gustavo é virginiano, que eu saiba, né? Que eu acho. Eu acho. Mas ele tem uma personalidade de leonino. No registro, ele é virginiano. Ah, é verdade, gente. Ele tem uma personalidade de leonino. Meu marido, ele é, né? Dá pra ver, ele é... Mas, calma, no registro, pelo menos o dia tá certo. O dia, o mês. Não se sabe também. A minha cunhada disse que tá certo. Mas também, eu não sei. Eu fico aí confirmando que eu não sei. Imagina, é outro dia que ele não tá certo. Mas eu acho que ele é leonino. Que ele é igual, tipo assim, ele é igual o leonino. Uai, e tá... Leão é em agosto, perto de setembro. Talvez, né? É o signo antes de virgem. De virgem, é verdade. Faz sentido. Faz sentido. Faz todo sentido. Menina. Ou o ascendente dele. Eu tô falando como você entendeu. O ascendente dele deve ser leonino. Pode ser, pode ser. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? No ex-canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia. E muito menos, trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.